Dona Bela, olha nos meus olhos e me responda com sinceridade, já andou na piranga? Tá vendo? Vocês estão vendo o que ele faz comigo? Eu sou uma mocinha intocada, eu sou moça de andar com essas coisas, sujeito mais ator, mas ele só pensa naquilo. Eu já andei e me senti o único dos portais. Nossa, eu quando ando me sinto a primeira dos meus portais. Não complica, explica, explica. Andar na piranga é tão somente estar sem dinheiro, estar na pobreza. Ah, é isso? Ah, mas bom querer ter um filho assim, nem que fosse na piranga.